E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo e o vídeo de hoje é organizando o meu estojo 2018, né gente? Então vamos lá! Como vocês já viram, eu acho que o meu estojo, né? Pra quem não viu, assiste o vídeo do meu material escolar 2018 que eu mostrei tudo detalhado. Bom gente, eu e minha mãe colocamos esses três chaveirinhos esse daqui também que é de emoji esse daqui também, ó, que é de emoji e esse daqui que é da Bíblia, tá gente? Super fofinho também, que eu amei. Aí eu coloquei três, né? Porque tem três zíperos, aí deu certinho. Bom gente, aqui estão as canetas, tudinho que eu vou colocar. Bom, aqui no primeiro zíper, gente, ele é bem espaçoso, cabe bastante coisa. Aqui no primeiro zíper, eu vou estar colocando minhas canetas. Gente, eu vou levar duas canetas azul porque eu uso bastante, né gente? Então vocês já sabem. Duas canetas azul, vermelha. Aí eu tenho as canetas, opa, as canetas coloridas. Ruxo, azul, laranja. Aqui, gente, só essas canetas que eu vou colocar aqui dentro. E vou colocar lápis de escrever, que esse daqui é da Minnie, super fofo. E esse daqui, gente, eu vou deixar de reserva. Então esse daqui do Olaf, eu vou deixar de reserva, né? Que é muito útil. E vou colocar também o marca-texto aqui dentro. Então ficou assim, gente, ó. Vocês não precisam ver. Nessa primeira zíper vai ficar desse jeito, tá? E essas outras canetas aqui vão ficar de reserva junto com o lápis. Aqui no meio, gente, eu vou colocar os lápis de cor. Tá, gente? E aqui tem esse lápis de cor. E aí. Pronto. Acho que ficou mais um. Pronto. Aqui tá o lápis de cor. Eu acho que eu vou fazer até mais lápis de cor, gente, ó. Porque ficou de filme bem vazio. Eu acho que eu vou depois encher mais um pouco de lápis de cor. Aqui, gente, ó. Deixa eu fechar aqui. Na terceira e última camada. O que eu vou colocar aqui, gente? Eu vou colocar aqui a tesoura, a cola, o apontador, a borracha e o corretivo caneta, gente, ó. Viu? Certinho, ó. Só pra vocês. Viu? Ficou certinho. Ainda cabe mais se for pra colocar. E foi esse, gente. Aqui eu coloquei as canetas, lápis de escrever e o marca texto. Os lápis de cor, a borracha, a cola, a tesoura e... Corretivo caneta, gente. Então foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Um super beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, gente.